Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Barone. Eu bati um papo muito legal, fiz um podcast com o Raul Senna, que é o investidor sadinha. Foi muito legal, vários temas a gente debateu ali, mas um deles chamou bastante atenção, que são os problemas que nós temos hoje na indústria de fundos imobiliários, as dificuldades que nós temos de crescer e alguns pontos importantes que precisam ser avaliados. Então, vale conferir um vídeo muito legal, um recorte muito legal, vale conferir. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês que a gente está aí na nossa pré-Black Friday. Tem um link abaixo aqui no vídeo que vocês poderão acessar e no dia 4 de novembro vocês vão participar de um game show. Muito legal, muito divertido, então vale conferir. Vamos ao vídeo, ao recorte entre eu e o Raul Senna, o nosso investidor sardinha. Mas isso aí é uma coisa que a gente devia apresentar, ainda bem que você apresentou esse argumento. Não, mas eu falo isso, aos poucos isso vai chegando. Você fala isso? Falo, claro. Falei muito nessa... O pessoal está surdo então, porque não está fazendo sentido. Não, mas não é, porque o Brasil é muito complexo. Por exemplo, eu vou pegar um ativo e vou jogar dentro de um fundo imobiliário. Você tem que pagar um ganho de capital absurdo. Às vezes as pessoas não raciocinam. Você vê assim, ah, essa família aqui tem um imóvel que é um supermercado aqui, ou é um galpão ali perto de Aparecida de Goiânia, ou é não sei mais o que e tal. Isso está marcado lá no imposto de renda dessa família, dessa pessoa. Valeu, Vandinho. 500 mil reais. Aí hoje o negócio vale 5 milhões. Quem vai pagar esse ganho de capital? Então, nos Estados Unidos, teve uma época que teve um movimento chamado de UPREIT. Se você for sair para integralizar num fundo imobiliário, num REIT, no caso, você não paga imposto. Por isso que eu estou falando, o governo deveria incentivar, deveria virar para essas pessoas e falar assim, cara, o que você tem aí de patrimônio, se você subir para um fundo imobiliário, você não paga imposto. Traz para o fundo imobiliário. Se algum dia você desintegralizar, se você vender, aí você paga todo esse ganho que foi diferido. Então, o que está faltando, na verdade, é justamente ter um... Eu não vou chamar de incentivo, mas ter pessoas dentro do governo dispostas a dar mais eficiência ao fundo imobiliário. ao fundo imobiliário. Mas quando acontece esse tipo de votação, tradicionalmente no Congresso, dessa vez eu não entendi, realmente não entendi, porque normalmente sempre chamam pessoas para discutir, né? A discussão foi muito pequena, foi muito rasa. Não, não, eu acho que pela primeira vez, por isso que hoje eu estou muito mais tranquilo, pela primeira vez as pessoas no governo ouviram. Eu tenho um vídeo que está no meu Instagram do Paulo Guedes. Mas te chamaram lá para trocar ideia? Não, eu não fui lá pessoalmente, mas eu falei com o relator, a gente fez live com ele, a gente fez live com deputados que estavam falando sobre isso. Então foi bom, porque normalmente é isso, é o debate público. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, eu tenho um vídeo no meu Instagram que o Paulo Guedes... Então muito obrigado, inclusive. Que o Paulo Guedes falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, ele até deu um exemplo de uma gangorra, né? A gente veio aqui, colocou a coisa, a gangorra foi lá em cima, aí depois o pessoal começou a pesar. Aí ele cita, eu coloquei até esse trechinho do vídeo, ele fala fundo imobiliário, por exemplo. Aí as pessoas foram lá, nos explicaram como é que é, aí a gente equilibrou melhor a gangorra, quando que o ministro da economia falou tão abertamente sobre fundo imobiliário? A gente nunca tinha tido isso. Então eu... É um momento importante, né? É um momento importante, então eu falo que o trabalho que a gente está fazendo aqui de corpo e alma, como eu falo, dá uma cotovelada aqui, outra ali, às vezes a gente exagera uma coisa aqui, outra ali, às vezes a gente talvez não enxerga uma coisa aqui, outra ali, tudo bem. Mas se você olha o macro, esse trabalho que a gente está fazendo em prol da indústria de fundos imobiliários, eu acho que ele é extremamente relevante. Não, é relevante, ele é, e acho que a gente está vendo a importância cada vez mais. Eu tenho certeza, e é o que eu estava te falando antes, que eu fiz como um tom de pergunta, mas assim, da minha memória, desde 2014 eu comprei o primeiro fundo imobiliário, eu me lembro que essa multiplicação, esse tamanho dos fundos imobiliários, emissão, 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 com essa facilidade que estão fazendo, inclusive eu tenho até críticas a isso, que tem emissões saindo agora a preços maiores que o preço da cota, estão se aproveitando também desse cenário. É, tentando pegar o restinho da janela aberta. É horrível isso, né, que alguns gestores estejam tendo péssimas práticas nesse sentido, mas a gente vê que realmente, cara, mudou o mercado. Agora você tocou num ponto fundamental. Eu estou contando muito da minha história aqui, e agora eu vou te contar quando que eu queria, quando que eu gostaria de aposentar. E o que que é o aposentar? O aposentar é o seguinte, olha, o que eu tinha que fazer pelo mercado eu fiz, agora eu vou curtir, agora eu vou brincar mais, eu vou, enfim, vou viajar e... Começar a beber. Vou começar a beber o sorvinho, enfim. É quando eu enxergar no mercado de fundos imobiliários essa autorregulação institucionalizada. É isso. Quando o mercado de ações criou um novo mercado e que protegeu mais o investidor. Foi muito bom. Foi muito bom. Então o fundo imobiliário precisa disso. E quando isso aconteceu, aí a minha missão foi assim, pronto, eu consegui chegar até onde eu gostaria. Você acha que está perto? Eu não acho que esteja perto, não. Eu também acho que não. Eu acho que a gente está no caminho. Também acho. Agora, por que que eu falo que eu estou no caminho? Porque você já vê o gestor sentindo mais o baque. O gestor, quando ele faz uma emissão que ele vê que ele erra, ele se dói, ele fala, puta, Barone, a gente fez porque já... Porque eu não estou querendo defender o gestor, tá? Muita gente acha que eu defendo o gestor, mas eu não defendo o gestor, eu defendo a indústria. E às vezes defender a indústria passa em falar, em ser mais vocal pro lado do cotista, em ser mais vocal. Eu não vou tá... Eu sou uma pessoa muito... Moderada. Como é que eu vou te dizer? Eu procuro ser uma pessoa muito coerente, tá? Então assim, é até bom usar o seu espaço aqui pra falar assim, muita gente acha que a gente recebe dinheiro do gestor pra falar, a gente não recebe nem pode. É crime isso. Você vê que você falou isso antes de eu falar, nem pode. Só que tem horas que eu acho que há exageros pelo lado do cotista e às vezes acho que há exageros pelo lado do gestor. Deixa eu falar um pouquinho sobre do lado do gestor, tá? E depois eu falo do cotista. Quando eu acho que há exageros e a gente precisa colocar a bola no chão e cadenciar o jogo. Tem coisas que um gestor, ele fechou, ele organizou esse deal, né? Esse negócio, três, quatro meses antes. A pessoa acha que eu almocei hoje com você, vou comprar dois, três ativos seu e amanhã eu anuncio a emissão. O que é isso, gente? É de uma infantilidade tão grande achar isso? Só que quando ele condicionou isso lá nos órgãos reguladores e fez todo o material e deu andamento e protocolou tudo, era uma condição de mercado que depois mudou. Você acha que o gestor seria infantil, pra não usar outra palavra? Ah não, a cota tá 100, eu vou lançar uma emissão a 106, a 110, porque eu sou o bobalhão das... O que é isso? Não existe isso, entendeu? Então assim, a gente tem que tomar um cuidado. E pro lado do cotista, que eu acho que às vezes ele exagera, é porque é o seguinte, quantas emissões de cotas teve num fundo de um bancão, do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, do Santander, de uma Caixa de Conselho Federal, de fundos de renda fixa com taxa de administração de 3, 4% e de não sei mais o quê. Quantas emissões tiveram nesses fundos? Centenas de milhares. Muitas. Toda vez quando alguém chega lá e manda aplicar mil reais, cem mil reais, é uma emissão de cotas, que é um fundo aberto, é um FIA, é um fundo aberto, é um fundo de ações aberto, ele é um fundo de cotas, ou seja, um fundo de renda fixa lá do Itaú, um fundo de renda fixa do Bradesco, quando você chega lá e coloca cem mil, ele fez uma emissão nova. Se você olhar a captação agora, recente, no site da Ambima, posso estar errado no número, mas fundos de renda fixa captou 40 bilhões de reais em um mês. Isso nunca vai parar, é porque é no gerentão, né? Agora, como é que um fundo imobiliário cresce? É por novas emissões. Então, eu acho que há uma certa hipocrisia, eu tô sendo aqui até um pouco diferente do tom que eu tô falando, mas eu tô como convidado no seu canal, então me sinto mais à vontade de falar. Às vezes as pessoas ficarem também muito incomodadas com isso. Porque, então como que eu vou crescer? Então, o que que nós precisamos fazer, e aqui tá o meu trabalho, de parametrizar, eu tenho falado muito pros gestores, cria uma diretriz, o meu plano de crescimento é esse, apresenta. É isso, e aí explica. Por isso que eu vou aposentar. E aí falta informação. Parabéns. É isso, porque assim, eu entendi tudo aí e eu concordo assim, gênero, número e grau. Agora, eu acho o seguinte, é muito feio, e aí é feio mesmo. Se eu venho assim, eu não apresento informação nenhuma sobre o que eu quero fazer, eu não apresento informação nenhuma sobre o prospecto, sobre o que eu tenho. Eu acho até que teve um fundo aqui de Goiânia, cara, que recentemente fez uma coisa boa, fez uma coisa bonita. É... TGAR? É, TGAR11. Foi, o TGAR11, ele fez um negócio bonito, fez ali. Ele explicou o que ele queria fazer, e aí beleza, emitiu uma cota do valor que tava diferente, acima do valor patrimonial, aquela coisa, tarará. Mas tinha uma explicação muito clara quanto àquilo que eles queriam fazer ali. Então, tava tudo bonitinho, até falei deles esses dias no canal, falei, pô, tava tudo bonitinho ali, tava lá. Ah, beleza, o cenário mudou, as coisas mudaram, as condições se alteraram, tarará. Mas tinha uma explicação clara, tinha uma linha de raciocínio clara. O gestor não quer falar porcaria pra ninguém, não quer falar nada, ele vai lá, mete uns três fatos relevantes, sei lá do que, não comunica, e quer que as pessoas entendam. Então, vamos dar dois passos pra trás. De novo, eu sou uma pessoa que... Você é o meio campo. Tá de boa. O gestor, às vezes, ele não sabe se ele pode ou não falar. Tem escritório de advocacia que não deixa o gestor falar. Porque, dependendo do que você falar, a CVM, os órgãos reguladores podem interpretar que você falou demais numa oferta restrita que você não poderia falar. Ah, mas aí é foda. Então, por isso que eu tô te falando, quando que eu vou ficar tranquilo? Quando eu enxergar que nós temos essas diretrizes mais claras. Então, assim, nós estamos caminhando pro lado correto, mas ainda estamos um pouco longe porque nós não temos ainda muito claro o que que pode e o que que não pode. Esse negócio de oferta pública, oferta restrita, é um problema. Então, é, a CVM também vai ter que dar uma... Exato, então vai chegar lá. Mas acho que a CVM também tá aprendendo no processo de se comunicar. Claro, a CVM, ela aprende com o mercado. Isso elas já falaram abertamente. E aprende mesmo. Ela deixa o mercado ir se testando e depois ela entra e fala, bom, já que vocês testaram aqui, 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 eu vi que isso aqui, isso aqui funciona. Deu ruim, aqui não deu. Exato. Foi isso. A CVM, quando eu criei o canal, eu me lembro disso. Quando eu criei o canal, eu recebi um e-mailzão assim, meio estranho e uma ligação mesmo. Eu recebi uma ligação da CVM e tal. Falou, ó, aqui você não podia ter ido. E aí foi uma informação. E, cara, eu atendi o telefone e falei, caramba, né, a CVM, você fica com muito medo. Mas, porra, a Comissão de Valores Imobiliários entrou numa explicação ali. Era um canal de comunicação da CVM. Não era uma ameaça, não era uma notificação. A CVM tem um canal educacional. Educacional. Exato. Cara, eles me ligaram amistosamente e informou, ó, até aqui você pode ir, até aqui você não pode ir. Cara, resolveu. E eu vi, né, e aí eu perguntei depois pra um monte de gente que tava no mercado e ela falou, não, você pegou uma fase já com a CVM. A CVM tinha aprendido. Tipo assim, ela já tinha aprendido a comunicar com isso. Eu achei maravilhoso. Porque eu realmente, eu não tenho o que reclamar na minha atribuição da CVM. Agora eu vou te falar uma coisa que a CVM fala. Que a indústria de fundos imobiliários é uma das mais transparentes do mundo. Sério? Mas, claro, a indústria de fundos imobiliários, qual é o mercado que tem relatórios de 40 páginas, 30 páginas? Você tem lâmina, você pega um fundo aí. É, tem uma lâmina. É uma lâmina. Hoje o fundo imobiliário tem um relatório imenso. A quantidade de informações que os gestores passam hoje na indústria é imensa. Mas falta tradução, né? É, exato. É o que eu tô te falando. Você faz esse trabalho, mas assim, não dá pra ser só você. Acho que o fundo precisa... Agora vamos raciocinar juntos aqui? Eu acabei de falar pra você que a indústria se reinventou e cresceu 10 vezes de 2016 pra cá. Tá nessa etapa. Então eu falo pra todo mundo, cara. A gente era 80 mil investidores, era mato. É isso, eu acho que concordo. Agora que a gente tá crescendo. Então eu acho que em 5 anos nós fizemos muita coisa. Então o fundo imobiliário, isso é fato, tá? Ele tem todas essas dificuldades, mas ela é a que, relativamente, a que mais cresce. Em todos os sentidos. Então vamos lá, vamos dar dois passos pra trás. Mas eu concordo com você, eu não tô... Sim, eu entendi que você tá concordando, perfeito. Onde eu quero chegar é que, às vezes as pessoas enxergam que há sempre uma má intenção, há sempre uma vontade de lesar alguém, que o fundo tá sempre querendo crescer porque o gestor só tá pensando nele. E quando você conversa com os gestores, você vê uma realidade completamente diferente. E é isso que eu tento levar pras pessoas. E alguns insistem em não enxergar. Porque o brasileiro tem muito esse pé atrás. Então quando eu levo o gestor, e assim, sempre tem missão polêmica em andamento. Tem um agora, Rolando. Quando ela termina? Não lembro o nome, eu tentei lembrar pra te perguntar. Ela é da 20, da Visc 11. Não, não. O Visc tá até uma tranquila. Tem um agora que tá 88 reais. Ah não, você tá falando do valor abaixo, né? É, mas essa tá uma estranha. Essa é uma polêmica mesmo. Porque essa deu uma diferença muito grande, cara. Essa eu acho que você não vai emitir, não vai conseguir. Mas o que que eu... Por exemplo, vamos pegar uma da 20, que é um fundo grande, que teve muita polêmica, etc. Não, sim. Assim, com certeza, como um mais um são dois, assim que terminar a emissão, eu vou levar o gestor pra que ele possa explicar para os seus cotistas. Aí que entra o problema, que hoje é um entrave junto aos órgãos reguladores. Agora está em emissão, e ele não pode falar. Ele não pode nem se justificar? Não pode, porque é período de silêncio. Então, assim... Ah, mas isso aí podia dar uma abrida. Mas aí, como é que eu não vou fazer? Então, assim, agora que seria a hora dele usar o meu canal e falar assim, vinte, se explique para o seu cotista, porque os caras estão te xingando aqui. Então, assim... E você não pode falar? Não pode explicar? Porque você deve saber o que que tá rolando. Eu posso dar a minha opinião. Mas você deve saber, eu falo assim, você deve ter uma noção um pouco maior do que tá acontecendo, você não pode explicar. É, eu consigo entender o contexto maior. Só que eu acho que a melhor coisa que seria agora é o cotista, o gestor virar pra fazer assim, olha, eu tô comprando esse, esse ativo, por causa desse, desse indicador, isso, isso e isso. Explicar detalhado. Por isso, porque eu fiz... Só que isso parece, por os órgãos reguladores, pode parecer uma propaganda. Não, mas sem cobrar absolutamente nada, eu fiz isso pela Suno. E eu nem gostava de vocês, não tenho nada a ver. Inclusive, eu era patrocinado por outra casa. Mas quando eu vi a emissão de vocês, eu sabia que vocês estavam num período de silêncio, sabia que vocês não podiam falar. Eu fui ali, peguei as dúvidas que as pessoas tinham, respondi. De graça. Não tem nada a ver, nem tive contato com vocês com relação a isso. Exatamente, exatamente. Mas eu aproveitei que eu sabia que era uma janela que as pessoas tinham dúvidas. Mas é a sua opinião, não é o gestor falar. Exato. E foi isso? Falei, os caras não podem falar, eu vou tentar explicar. E aí entra o fio da navalha que eu sempre fico. Quando às vezes eu me posiciono em alguma coisa, às vezes as pessoas interpretam que eu tô defendendo o gestor. Eu fui acusado disso quando eu fiz o vídeo da Suno. E eu sou super tranquilo. Exato, e eu sou super tranquilo. Não sou, e nunca tive relação com o Suno, nenhuma. Exato. E isso é fantástico. Nunca nem tinha dado bom dia pra vocês. Exato, tá vendo? Então foi até bom você estar falando isso, porque às vezes as pessoas acham que tá defendendo o gestor. Então isso é o que me faz dormir tranquilo. De nunca ter recebido nada de nenhum gestor e nem... Olha o que eu tô falando, hein? Eu nunca recebi nada de gestor e nunca nem recebi um indício de... Eu nunca nem sentei com o gestor. Não, e eu sento com esses caras o tempo todo. Eu falo com dois, três, quatro gestores por dia o tempo todo. Não, já me convidaram pra conversar e tal, mas assim... Ah não, mas isso é normal, né? De fundo imobiliário e tal. Mas assim, nunca... Foi por falta de oportunidade mesmo, que eu nunca sentei. Não por não querer sentar, mas por falta de oportunidade. Agora, eu queria, como tem o Tegar, eu falei deles no vídeo. E eles são aqui de Goiânia, cara. Me chamaram pra conhecer a sede, então provavelmente eu vou lá. Então, exatamente. Eu conheço o Diego lá, todo mundo, há muito tempo. Vai ser a primeira vez. Eu acho que eles erraram e acertaram várias vezes. Eu também acho, mas é um fundo que eu gosto. E eles fazem questão de estar próximo do cotista e justamente tentando se explicar o máximo que pode. Mas foram também... Massacrados. Massacrados também, porque quando tiveram um problema numa determinada oferta, não podia falar. Quando terminou, pode olhar no meu canal. Primeiro canal, quando terminou a oferta, tudo acabou, período de silêncio, trouxe o meu canal pra explicar. Então, assim, e aí o que acontece diante de tudo isso? Que você precisa desenvolver também o lado do cotista.